Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Harry Potter do primeiro ao quarto ano na versão HD Collection no PlayStation 5 e vamos agora para a primeira fase da segunda história, né? A Câmara Secreta, que eu acho que é essa aqui do lado. Deixa eu ver... É essa aqui do lado. Essa aqui é a primeira fase, Flu Powder. Powder, acho que é o que fala, né? Flu Powder. Tem três personagens, todo mundo de perigo e o brasão das casas ali pra gente coletar. Pode colocar qualquer personagem porque o próprio jogo já se ajusta ali pra você. Então não tem problema. E vamos lá, tem bastante coisa pra interagir aqui, hein? Uma delas é o carro, vai ter que fazer alguma coisa. Enfim, vamos aqui primeiro colocar o Leviossa, que... Tem que fazer alguma coisa com você, amigo? Ah, tem que atirar ele lá no alvo, ó. Não, dentro do carro. Tem que apertar duas vezes, ó. Segurou. Mira em algum lugar aqui, só não sei onde é. Esse aqui era pra colocar dentro ali. Entendi. Cada um vai no lugar, então, ó. Esse aqui provavelmente vai ali na geladeira. Ah, mas eu não fiz certo. Peraí. Pronto, foi. Geladeira não, na máquina de lavar, né? Geladeira não. Esse aqui vai ali no alvo. Já entendi, já. Vai no alvo. Esse aqui... Você vai aonde, amigão? Pra onde ele girar é pra onde ele vai. Peraí. No lago. Deixa eu procurar o último, que eu já quero fazer o último, já. Esse aqui acho que vai na cesta de basquete. Vamos ver. Girou. Lançou. Exato. Primeiro brasão, galera. Primeiro brasão, ó. Exatamente. Precisamos de alguém que cava. Deixa eu ver quem é que cava, que tá na equipe. Só um momentinho. Quem é que cava... Ah, Hermione. Versão gato, né? Personagem, George Weasley. Aqui precisa construir. Também vai ganhar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui o Leviosa. Para construção. É um carro abóbora. Carro abóbora pra fazer exatamente o quê? Revelar as cenouras aqui no chão, né? Vira, 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 vira. Acho que tem mais aqui, ó. Tem mais uma aqui. Aparentemente. Não! O carro se prendeu e ele não tem ré, cara. Ah, não. Tem ré, sim. Eu que tava apertando errado. Na verdade, eu acho que é só. Deixa eu ver. Não, são sete. Então tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Não é só, não. São sete, galera. Pera lá que eu tô falando besteira. São sete. Vou ter que trazer esse carro pro lado de cá, ó. Ah, ele passa pela água. Achei que ele não passava pela água. Se são sete... Aqui, pronto. Não, não. Não pegou. Pera aí. Ah, que tá difícil de controlar esse carro. Ah, eu tô dando volta ali e não tá indo. Pronto, agora acredito que foi... Não, não foi. Aí. Obrigado, né? Tava difícil. Vamos lá. Esse aqui é o... O... Deixa eu ver. Só mais esses dois. Aí, acabou. E mais uma parte do brasão ali das casas, né? Não tem mais nada indicando, então podemos... Entrar. Eu acho que isso aqui não tem nada, tá? Pra avisar assim, acho que aqui não tem nada. Cara, isso aqui não vai ter nada. Eu vou perder meu tempo ali tentando achar alguma coisa. Algum mistério que eu acho que tem, mas não existe, tá? Bom, aqui... Aqui tem mais coisa. Não tava nenhuma seta indicando. Aqui eu acho que não tem nada também, porque não tem nenhuma seta indicando. Então aqui é só passar pra frente. Vamos lá, minha gente. Precisei fazer uma pausa aqui, mas vamos continuar. Isso aqui é a torneira. Beleza. Tem que colocar os pratos aqui. Essa parte aqui não parece ter nada pra fazer, galera. É só passar adiante. Então, vou tentar fazer o mais rápido possível pra gente sair dessa parte aqui logo, tá? Beleza. Lavou a louça. Esses pratos aqui tem alguma coisa a ver? Tem. Tem que colocar aqui na mesa. Os outros pratos também já foram limpos. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. O sofá tem o que aqui? Ah, eu acho que dá pra passar direto. Peraí, 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 peraí. Eu acho que dá pra passar direto. Se a gente colocar um Weasley aqui, no caso, a Gina, que é quem estamos pedindo, a gente consegue passar direto. Deixa eu ver se ela tá aqui. A Gina não tá, mas dá pra tentar com a mãe deles. Deixa eu ver. Não, tem que ser a Gina mesmo. Tem que ser a Gina mesmo, ó. Ele mostra a foto lá. Dá pra trocar de personagem? Não dá. Esse... Não, 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 não. Não faz isso de novo, não. Eu apertei sem querer o bola, galera. Esse Lego Harry Potter não dá pra trocar o personagem, né? O próprio jogo já coloca aqui quem você precisa e quem você não precisa. Vamos lá. Vamos fazer então, né? Aí a Gina vai aparecer. A planta aqui, eu não lembro se tem que fazer alguma coisa com ela. Eu acho que tem. Ok. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Saiu correndo lá. Saiu correndo ali. Esses livros aqui no fundo. Muito bem. E aí está a Gina. Vamos lá. Só trocar pela... Pronto. Pronto. Agora é só... Ir embora daqui. Beleza. Essa parte aqui não tem nada. Vamos ser teletransportados aqui. Pronto. Teletransportados. Vamos lá. Aqui, vamos ver as setas. Aqui tem coisa. Desculpa aí. Aliás, aqui na verdade não tem. Deve ter na verdade dentro desse baú aqui, ó. Esse armário. Estudante em perigo. Tem as cabeças aqui. Cabeça eu acho que não tem que fazer nada. Não, não tem que fazer nada. Ô, peraí, peraí, peraí. Ela cresce ainda mais, ó. Ah, mas não vai dar nada. Tudo bem. Se não vai dar nada, a gente não vai ficar fazendo. Limpar o espelho. Ah, tem que conseguir... Ah, aqui tem o objeto das trevas, ó. Aqui o Snape. Não, esse aqui não é o Snape. Cadê o Snape? Aqui. Pronto, achei. Mais um personagem. Arthur Ruiz. Aliás, acho que é o primeiro que a gente pega. O problema é que não dá pra ver os personagens que você pegou, cara. Devia dar, porque às vezes eu me confundo. Eu não sei se eu peguei todos ou não. Vai colocar água aqui no aquário pra poder... Os peixinhos ali teriam água, né? Muito bem. Aqui tem que usar alguém forte, no caso o Hagrid. Tem um dragão lá em cima, ali, ó. Estranho. É quase como se tivesse que ajudar aquele dragão. E aqui em cima tem algo pra montar, pessoal. Pra construir. Esqueletinho dançante. Vai dançar. Só? Só. Calma aí, ainda tá faltando peça. Opa! Entramos aqui no lugar que tem coisas. Severo Snape. Ele tá depois do... Do Cedric. Mais uma parte ali do... Do brasão das casas. E agora tem as peças para construir. Finalmente. E agora, finalmente, vai ajudar lá o... O mago ali com o dragão. Uma espada. Eita, nóis. Já era o dragão. E aí vai deixar a chave pra gente. Dá uma aí a chave. Essa foi engraçada. Vamos lá. Pronto. Liberou. Tá faltando apenas agora, então, personagens. E... Uma parte... Do... 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 Como é que é o nome? Do brasão das casas lá, né? Vamos lá. Aqui tem uma... Opa, peraí. Tem uma lâmpada aqui que parece que tem que acender ela. Mas não vai dar nada. Aqui é pra puxar ali, ó. Super força. Muito bem. Ficar aqui de volta para o Harry. Pronto. O baú ali sumiu. Da frente. Ali, arte das trevas. Aqui é só com... Pronto. Apenas com o Snape no momento. Mais um dos brasões aqui das casas. Deixa eu ver. Opa! Personagem. Harry de suéter. E aqui falta apenas a super força de Hagrid. Vamos ver. George... Ah, pegamos todos, então. Pegamos todos, ó. George Weasley, Arthur Weasley e o Harry. Então, fizemos tudo. Pegamos aí também o brasão. Dinheiro 100%. Vamos ver. Estudante de perigo. São três blocos de ouro, hein? Um pelo brasão. Pegamos. Um pelo dinheiro. E um pelo estudante de perigo. Muito bem. Então, fizemos tudo. E, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo, fazendo mais Fase 100%. Se você gostou e te ajudou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!